E aí Zé? E aí Zé? Fala! Bora fazer um desafio? Bora! Tá preparado? Preparado! Cadê seu amigo? Ah, já tem um tempo que eu não vejo ele aqui Ué? A Thaís foi levar o coelho pra tomar banho e eu acho que ele não subiu não Não sei quando ele foi não Ué? Onde será que o bicho foi mano? Sei não, ele é louco né? Então... Olha o neném ali Será que ele tá no campo ali? Ai! Piscinona Ai! É, aqui ele não tá, aqui ele não tá não ô Henrique Ah! Sumiu o homem Será que ele tá na rede ali? Se ele tiver na rede vamos trollar ele? É ó... Galera, se ele tiver na rede nós vamos trollar ele Ô, cadê você viu meu chinelo? Ah, tá aí ó, na frente da grama Tá aqui? Tá Como é o filho? Não sei o que ele tá não Não sei o que ele tá não velho Bora, vamos ver se ele tá ali Se ele tiver na já mete... Não vai trollar ele hein Tem que jogar ele dentro da água Deixa eu tomar aqui ó... Tá não Porra ele foi hein Então... Ah, se ele tivesse aqui ia dar pra ele viu Nossa... Amarrar ele aqui, deixar ele amarrado na rio Amarrar ele e jogar ele no rio Ué mano, por onde será que esse cara foi? Será que ele tá ali no escorregador não? Pode tá pescando também né? Vamos ver É... Ai cara, pisando aqui galera ó... Ai... Meu pé não é acostumado com isso não Ele podia tá dormindo pra nós zoar ele hein mano Ah, vamos procurar ele, vai que ele tá aí dormindo aí Tem algum canto aí... Tá dentro do barco não? Se ele tivesse, nós íamos botar o barco com ele Nossa, nós já íamos acabar com ele Caramba hein Ó, o tripé tá aqui hein mano Opa Oh, escuta Escutou? O que é isso? Ele tá dormindo Eu achei que ele tá falando sozinho né Será que ele tá dormindo, sonhando? O que que ele tá perguntando? Ah, vamos lá ver Vamos dar um sustento Bora Vamos lá Vamos lá Tá falando sozinho Como é que tem jeito lá? Olha ele A Thaís subiu Cauê subiu Então Tá falando sozinho Tá indo doidinho Eu pedi meu chinelo mano Olha ele Eu pedi meu chinelo Eu pedi meu chinelo Eu pedi meu chinelo Eu pedi meu chinelo Ah, osc acidi Ah Oh, quero O que é isso? Hum, olha E aí 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 e tá agachado e acho que tá pescando vamos lá ele ele foi pescar a galera o Hélio tá pescando ali a gente vai trolar ele mas não um susto nele chega ele tem que achar um lugar pra nós ir lá vamos ver se a gente consegue ir lá vai abaixado o Hélio tá agendendo o Hélio tá agendendo ai os mosquitos né não e aí e aí o 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